Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje iremos resolver algum desafio juntos. Vamos então ao primeiro desafio. Observe a imagem e tente descobrir quem matou a menina. Se alguém falou número 4, acertou, pois a menina está com a parte da camisa do rapaz em mãos e o rapaz está sem a faca na mesa. Vamos ao próximo desafio, que é o desafio número 2. Como você pode deixá-los em ordem alternada entre cheios e vazios, fazendo apenas uma troca? Lembrando que só pode fazer uma troca. Dessa maneira, alternando o segundo copo com o quinto copo. Vamos então ao terceiro desafio. Eu quero saber qual letra, ou qual símbolo, ou qual número deve ficar no lugar da interrogação. Quem falou a letra R acertou, pois trata-se de um câmbio de marcha, pessoal. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e a ré. Vamos ao nosso quarto desafio. Eu quero saber qual tanque encherá primeiro. Quem falou o número 5 acertou, pois o tanque 2, ele está fechado, como vocês podem observar aí na imagem. Vamos então ao quinto desafio. Observe as duas imagens aí, e tentem descobrir a diferença que há entre elas. Exatamente, essa parte final aí da parede. Difícil, não? Vamos então ao sexto desafio. Como o João conseguirá alcançar a ilha se ele não sabe nadar? Bom, o João está distante da ilha a oito metros. Ele tem dois pedaços de madeiras que medem sete metros as duas em total. Como ele pode fazer para chegar até a ilha se ele não sabe nadar? Pense um pouquinho. Bom, pessoal, é dessa maneira, atravessando uma madeira e colocando a outra sobre ela. E assim o João conseguirá chegar até a ilha. Espero que tenham gostado. Até a próxima. E um excelente dia para todo mundo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigada.